Deus, para Deus o mais alto e céu Poder ainda se auxisteu Entre os homens bons e a sua paz Pra ver o amor, não, mas com a salva E pra ver sem paz Eu enviou mais a paixão Para o mundo aqui Hoje pro mundo nasceu o Messias Cuida em quem Ele será o salvador Cristo, o Senhor Glória a Inês, Celso e Seu Glória a Deus nos mais altos céus Poder ainda se auxisteu Entre os homens bons e a sua paz Em capital para estar o vencido Que não cabe além Que não cabe além Se liberar, é que mais O nascido é Todos os anos faltaram as bocas, todo o céu se encheu E um forte som que pode se ouvir, pela noite amém Glória e a Inécia, o Céu, glória a Deus nos mais altos céus Glória e a Inécia, o Céu, glória a Deus nos mais altos céus Glória e a Inécia, o Céu, glória a Deus nos mais altos céus Glória e a Inécia, o Céu, glória a Deus nos mais altos céus Glória e a Inécia, o Céu, glória a Deus nos mais altos céus Glória e a Inécia, o Céu, glória a Deus nos mais altos céus Glória e a Inécia, o Céu, glória a Deus nos mais altos céus Glória e a Inécia, o Céu, glória a Deus nos mais altos céus Glória e a Inécia, o Céu, glória a Deus nos mais altos céus Glória e a Inécia, o Céu, glória a Deus nos mais altos céus Glória e a Inécia, o Céu, glória a Deus nos mais altos céus Glória e a Inécia, o Céu, glória a Deus nos mais altos céus Obrigado.